Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo que tem muitos comentários pedindo isso aí, hein? Muita gente pedindo, como é que vira uma bicicleta? Como é que dá uma bicicleta? Ensina aí, faz um tutorial. Então hoje é o dia, hein? Vou me esborrachar no chão aqui por causa de vocês, hein? Beleza! Galera, antes da gente começar então, me segue aqui no meu Instagram, ó, link tá na descrição, tá certo? Deixa aquele like pesadão, que é muito importante. Se inscreve no canal e ativa as notificações aí pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber. Beleza? Fechou? Então, bora pro vídeo lá, hein? É nóis! Galera, vamos lá então, passo a passo. Como é que a gente vai executar essa bicicleta, cara? A gente vai usar três passos pra gente poder fazer ela. Tem três formas, tá? Pra você poder treinar. Primeiro, a gente vai treinar o movimento dela, que é esse movimento daquela passada que a gente faz pra poder chutar a bola. Segundo, a gente vai treinar aquele movimento de fazer o giro, né? De tombar o corpo pra você poder chutar a bola. E terceiro, a gente vai combinar esses dois passos pra gente finalizar com a bicicleta completa, cara. Então, vamos lá! O primeiro passo da bicicleta seria o quê? Seria aquele movimento que a gente faz, né? Tum! Seria esse movimento. Então, a gente precisa treinar ele. Você acertar a bola fazendo esse movimento. Lembrar sempre o seguinte, a perna esquerda, ela sobe primeiro, que é a perna de apoio, né? Que é a perna ruim, que é a perna que você não chuta. Então, quando a perna esquerda sobe, praticamente o seu braço direito também sobe. Então, você faz isso, certo? E depois faz o contrário pra poder chutar isso aqui, né? Então, seria ó, ó, um, dois. Então, esse seria o primeiro passo. Só que aí você vai fazer com bola. Então, vamos lá! Então, ó, você pegou aqui, jogou, pum! E aí você chuta. Pessoal, o segundo passo é o seguinte, olha aqui. É aquela reversão que a gente tem que fazer, né? Pra você bater na bola e a bola ir pra trás, certo? Então, como que funciona? No caso, eu vou estar jogando essa bola com a minha mão direita aqui, ó. Ó, certo? Pra mim poder fazer esse movimento aqui, ó, com o braço e automaticamente bater na bola, girando. Vou colocar meu braço no chão pra poder apoiar. Joguei e... E aí, bato pra bola ir pra trás, beleza? Pessoal, o seguinte agora. Agora é a terceira parte, onde a gente vai unir o primeiro passo com o segundo pra transformar numa bicicleta completa, tá certo? Então, fique ligado nos exemplos aí. O que você precisa só lembrar pra você atentar, pra você não errar? Fazer o movimento de passada certinho, questão do braço, tá certo? E fazer com que a bola pegue no seu peito do pé, beleza? Pra você poder direcionar essa bola pro gol. Lembrando que é importante também você colocar os braços pra trás, certo? Flexionados, não esticados, pra você poder não se machucar. Fechou? Bora pros exemplos aí. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Pô, tô cansadão, cara. Caí muitos tombos ali, né? Mas foi válido aí. A galera pediu. Tá aí, hein? Treina bastante aí, é nóis. E fui! Com Deus!